Música Fala galera, firmeza, Chapacos aqui trazer mais vídeo Bom galera, trazendo pra vocês um jogo muito bacana, mano, muito legal mesmo Pra quem assistiu o vídeo do RD sabe que eu participei do vídeo dele E eu acabei tomando, vou falar a real aqui, acabei tomando um coça lá, né mano Infelizmente eu perdi, mas eu resolvi trazer aqui no meu canal também Que é o The Crew 2, beleza mano? E nada mais nada menos, né mano, o RD está aqui pra participar também Pra eu dar um cacetete nele aqui nesse jogo, né não, RD? Salve, salve galera Aqui, por que você tomou uma coça e eu... Você tomou foi um pau, rapaz Tomei um pau, rapaz, tomei uma coça Mas enfim galera, eu vou mostrar pra vocês os carros que a gente tá utilizando E o tipo de corrida que a gente vai tá fazendo aqui no The Crew, beleza? Então fique aí, já estreia o like e fortalece a gente E não se esqueça de passar no canal do RD que tá aqui na descrição, beleza? Dá aquele apoio pra ele e é nóis Bora pro vídeo, meu irmão Bom galera, a corrida vai ser como, mano? Como vocês já estão vendo aí na tela, vai ser no volante Tanto eu como o RD vai estar no volantão, beleza? E galera, é o seguinte, mano A corrida aqui, no vídeo da RD a gente fez o Off-Road que fala, né RD? Fez um rally lá e tal Eu não sou muito bom, eu não gosto de ir ali, cara Tipo assim, talvez na vida real até que vai Mas nos games eu não gosto, mano Desde o Forza, The Crew, até mesmo no GTA ficar andando na terra Eu não curto, mano Eu sou daqueles caras que gostam da top speed, tá ligado? Pegar o asfaltão e acelerar até o talo Então é o que a gente vai tá fazendo aqui nesse vídeo, beleza? Vamos pegar de um ponto aqui, vamos marcar de um ponto até o outro E quem chegar no final desse ponto vai ser o vencedor Pra não ter uma coisa meio assim, como posso falar Um carro mais potente que o outro A gente tá utilizando dois Skyline Eu tô utilizando o Skyline na versão do Brian, né, mano? Um pouquinho mais com a pintura fosca aqui Mas do Brian E o RD está utilizando o Skyline na cor meio que... Preto com azul marinho É que ele tá meio invisível aqui pra mim, tá ligado, mano? Ah, deve ser que eu tô no mapa Isso, mas ó, vou parar aqui do lado dele pra vocês verem, galera Como que tá o carro dele bem bacana também, cara Apareceu agora? Apareceu aí, ó, peraí Aí, ó Deixa eu dar uma resinha aqui Aí, rapaz Olha só, galera, como que tá o carro da RD, ó Pira um fogo Do outro pra te dar um pau Ih, rapaz Olha aqui, escuta, escuta aqui, ó Colocar no ponto morto, ó Ó o Nitrox, ó Ó Que isso aí? Caixa de abelha? É, você tá me tirando, rapaz Ó, 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 ó Galera, é o seguinte, então Já deixa nos comentários aí Quem vocês acham que vai tá vencendo esse tipo de corrida, beleza? Se vai ser o hashtag Chapax Ou então o hashtag RD Deixa nos comentários Não precisa nem pedir, né, galera Pra vocês colocarem a hashtag RD Esse cara tá me tirando, hein, mano Mas enfim, galera Bora se posicionar aqui E fazer esse racha sensacional Que vai ser muito bacana, fechou? Bora lá, então Tá marcando aqui por baixo Mas o trajeto que a gente vai fazer não é esse É porque o mapa ele tá querendo mandar a gente pra um lado mais rápido, beleza? O trajeto do racha entre eu e RD Vai ser subindo todo esse pedaço aqui, ó Do mapinha Vai virar aqui E descer até São Francisco, mano Então a gente vai ter, tipo Como aqui já tá marcando o quê? Uns 43 quilômetros Vamos pôr o quê? Deve ter o quê? Uns 60 quilômetros, né? Chutando um pouco alto Nesse ponto que a gente quer ir É, vamos colocar pra, tipo Entre 60 e 40 Vamos colocar 50 50, né? Pra ficar mais fácil 50 quilômetros indo aqui por cima, galera Então vai ser um racha muito longo Um racha bem bacana, beleza, mano? De dois skylines De dois skylines Mexidão É, logicamente Eu vou dar um pau no RD Mas... Passou na Globo Rapaz E aí, bora? Ué, meu parceiro, ó Deixa eu mostrar aqui pra você, ó Vou dar uma reazinha aqui Tacando O quê? O quê? O quê que é isso? Eu não tô nem vendo fogo no seu escapamento, rapaz Não, eu não tô saltando fogo Eu não tô cuspindo fogo Olha aí, você quer ver fogo? Você quer ver fogo? Ei, meu Deus do céu Quer ver fogo, RD? Olha aqui, ó Mostra o fogo pra você aqui, ó Se liga, ó Cadê? Cadê? Ó Ah, mas esse fogo aí Eu também consegui saltar ele aqui, ó Olha aí, olha aí, olha aí, ó Uai Ia lá, rapaz E aí, vamos embora, então? Qual é desse carro aí do seu lado aí? Eu tô querendo saber Eu queria atrapalhar aqui, ó Buzina pra ele aí, rapaz Buzina pra ele aí, rapaz Ó, ó, os camaros até parou ali Os camaros não querem ver o Skyline da pauta Ai, olha lá, olha lá Mas enfim, galera, ó Ó, como eu já mostrei pra vocês o trajeto Escute isso aqui, ó Escute isso aqui, ó O quê que é isso? Ah, então, ó, ó, ó Você escutou, né? Ó, ó Não escutei nada Ih, ó, ó Não tem muito dó Quebrou algum biscoito lá na gada dele lá, galera Vamos embora então? Então, no três? Bora No 3, hein, ó. 1, 2, 3. Eita. Segunda marcha. E, galera, tá escorregando o mundo por conta da neve. Se bem que a neve tá passando, né, mano? É, tá parando de nevar aqui agora. Isso daí vai facilitar bastante de... Ah, e lembrando, avisando a galera, né. Galera, naquele vídeo que eu gravei lá de... No off-road, não sei se vocês viram lá no meu canal. Corre lá e assista, galera. O Chapak, eu joguei no câmbio, galera. No câmbio manual. O Chapak tava na borboleta. Agora eu tô na borboletinha. Tá passando a marcha. Ai, ai, ai. Ai, começou, começou. Começou a galera a rodar a nós aqui na corrida. Não, 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 foi eu que encostei. Até reduzi aqui, vou esperar você passar. Sem trapar, sem trapar, sem trapar. Sem trapar, vai ser corrida limpa, galera. Corrida limpa, reduzir. Tô chegando, tô chegando. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai, vai, vai. Aí, vambora. Corrida limpa, rapaziada. Corrida limpa. É limpo mesmo, o carro ficou limpinho agora, fi. Não tem mais leve. É, a gente passou, ué. Então, galera. Galera, o Chapak tava passando a marcha aqui na borboletinha. Entendeu? Agora eu também tô passando a marcha na borboletinha. Eita, eu tô passando a marcha no câmbio, amigo. Ei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tá passando o câmbio? No câmbio aqui, fi, aqui, ó. Ah, filantra. Se eu fosse o seu, eu voltava pra borboletinha. Porque eu tô te dando uma chance ainda, que eu tô na borboletinha. Rapaz, eu vou dar uma reduzida aqui no câmbio mesmo. Você vai ver o tamanho do potência que leva em um... Ah, tá. Ah, tô, peraí, então. Tom, vem, busca nós aí, ó. Vamos ver se é potente mesmo. Busca aí, busca aí. Ih, meu Deus do céu, não, 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 não. Encostei não, encostei não. Não, não, eu... Eu posso ser batido. Eu posso ser batido. Peraí. Tô azeleiro aqui. Ai, vai, droga. Não posso perder, não, véi. Perdei dois rachas. É complicado, hein, mano. Não, tem chance de... Tem 30 quilômetros, 37 quilômetros. E sabe qual que é o problema, né? É que já tá... Querendo pedir sétima marcha e não tem, mano. O meu também, véi. Vamos lá, vai. Meu Deus do céu, véi. 295, véi. Ih, se eu fosse eu chamava no vídeo. Ah, pai. Você não erra com o Ibaiinho. Ai, ai. Nossa, quatro batidas de frente. Não, 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 não. Eu endureci o volante. Ai, droga. Vai. Galera, o bom de fazer corrida assim de longa... Longo prazo, entre aspas, né, mano? É que, tipo... O RD pode errar e eu posso alcançar ele. Como vocês viram que eu errei. E ele me alcançou. Isso é o mais legal do... O mais legal da corrida, tá ligado? Qualquer coisa, quando a gente chegar lá... E a gente volta, entendeu? Tipo, se a gente tiver ficado muito longo... Sim, sim. Nossa, mano. Você tá tomando distância de mim, mano. Eu vou falar com você. Aqui, pra mim, é rar que tá difícil. Você torce por chegar num lugar de curva, tá? Ah, pai. Eu tô achando que você tá... Ah, eu perdi a pau sem querer. Toma, toma. É nitrox, pra aproveitar. Nitrox. Eu soltei, já. Eu soltei, soltei. Você soltou nitrox também? Não, é. Eu só saí do pau. Na hora que eu fui... Conversei fiado pra me errar aqui. É de curva. Eu aperto o pau. Ai, calma, meu Deus do céu. Eu ia colocar a primeira pessoa pra ver como é que é. Ó. Nossa senhora. Mano... Você solta nitro de primeira pessoa, parece que o carro vai empinar. O carro dele, galera, tá andando muito, mano. Eu tô vendo só a distância ali aumentando, tá ligado, velho? Isso que eu tô com o pé afundado aqui, mano. Galera, esse carro aqui, ele tomou um trem diferente antes de começar essa... Ai, perdi. Não, não, não. Ai, droga, não. Nossa senhora. Bate de frente com o caminhão, velho. Você tá mandando eu fugir de alguma coisa aí aqui. Meu do céu, mano. Não acredito que eu vou tomar mais um pau do ARD aqui. É, rapaz. Você sumiu um pouquinho, tá? Você tá um quilômetro já de distância de mim, mas até alcançar você vai ser difícil, velho. Ó, manda eu fugir aqui também. Oi? Tá mandando eu fugir aqui também. Vai, meu Deus do céu. Droga, mano. Colher de chá, colher de chá. Nossa, eu passei um tal de tio do meu lado aqui, velho. Colher de chá, colher de chá. Colher de chá, mano? Colher de chá, colher de chá. Ah, lá, rapaz, peraí. Colher de chá, rapaz, eu não tô te vendo, não. Lógico, eu tava um quilômetro de distância, mano. É que apareceu um evento aqui e você sumiu de tudo, entendeu? Tô chegando, ó. Tô a 220 quilômetros. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ó, galera, o ARD tá dando uma chance pra nós ainda, hein, mano. Colherzinha de chá, colherzinha de chá. Passei. Tá ligado. Você come esse nitro, você é horrível. O problema é que não tem mais nitro, mano. Esse é o problema. Oi, vou, não, 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 não. Ai, nossa, ai, nossa. Mendei, mendei, você quer que liga pra um bolanço, hein? Você quer que liga pra um bolanço? Você quer que liga? Tô brincando. Tô precisando de um bolanço, que eu caí no meio dela. Olha lá, galera, virou off-road, virou off-road. Ai, não pode, rapaz. Ó, eu tô voltando pra pista, não sei se a pista é verdadeira, mas tô tentando voltar. Eu acho que é, só que você já vai sair aí na frente, já. Oi, vou. Tive que voltar pra segunda marcha, mano. Calma. Ó, drift. Caramba, é moço no drift, hein? Ó, 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 ó. Não, 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 não. De novo, de novo, de novo. Ai, ai, ai. Aí, ó, olha pra trás aí, ó. Bateu aí, rapaz. Então toma aí, daí, ó. Vai, vai que eu vou pegar. Vai que eu vou pegar. Meu Deus do céu, velho. Tomei. Agora tô mandando logo na borboleta, tá ligado? Ó, na borboleta é mais de si, ué. Se fosse no, se eu tivesse no câmbio aqui, eu já tava perdendo muita vez. Certeza, mano. Cadê a RD tá buscando? Ó, tá vindo, hein, ó. Olha lá, o carro dele tá andando muito, galera. Olha ali, mano. Não pediu marcha ainda, não. Tem a sexta aqui ainda pra indatar. Rapaz. Ixi, meu, eu vou ter que mandar pra quartzo, sim. Ai, viado, você jogou o campeão na minha frente? Pilantra. Ah, vou pegar. Nossa, você bateu o campeão na minha frente. Já logo fiz a estratégia, galera. Mandei o queimou na frente da RD. Ai, não, 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 não. Reduz, não. Ai, droga. Ih, de novo, de novo. Ai, essa curva eu não aguentei, não, velho. Ai, 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 ai. Segura, segura. Vai. Vai, já vai. Meu Deus do céu, mano. Eu tô perdendo o controle com o meu carro, mano. Como é que é? Tô perdendo o controle do carro aqui, velho. Eu quero fazer drift da hora, mano. Você tá querendo fazer drift? Não, o carro quer fazer. Eu não quero fazer drift, não. Ah, só. Mandei cestinho agora, hein. Tendo alcançar o RD, mano. Vem, vem. Chega aqui, chega aqui no papai. Eu tenho que dar até um nome pra esse carro azulão aqui. O meu é o Brian ou o Lento, vai se chamar. O Brian ou o Lento? O Lento. O que eu vou te falar, viu, mano? Ou eu que sou ruim mesmo, que eu... Nossa Senhora, velho. Não, brinca lá no canal, lá, foi pra ver qual é o pior. Vou até pôr na primeira pessoa aqui, ver se dá uma... Uma melhorada aqui no jet. Nossa, velho, é muito louco de primeira pessoa, velho. Aqui tá... Ai, ai, ai. Ô, meu Deus do céu. Ai, não fiz isso, não. Não fiz isso, não. Ai, não fiz isso, não. Você viu aqui? Eu vi. Puta merda, agora você vai distanciar. Agora você some, tá? Agora eu tô deitando. 2 quilômetros, velho. Falta... Aqui pra mim já tá 14, velho. Ah, vagabundo. Ai, Nitrox. Nossa. Vai. Ai, meu Deus do céu, velho. E, ó, sexta a marcha até... Não, 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 não. Ai, droga. Bateu? Nossa, saí da pista, isso sim. Ô, delícia. Ó, entrou na quinta. De segunda foi pra quinta, velho. Nitra. Bati de frente na hora que eu ia falar que você tava conseguindo controlar o carro de boa. Eu vi lá você batendo, mano, de frente. Só ficou o RD travado ali no piloto. Ai, tem que parar de acelerar aqui, mano. Senão o carro perde o controle enquanto ele tá transitando, velho. Que? Que que é isso? Não, é um jato? É um avião? Não, não. É um RD. É um RD passando batido? Nossa, senhor. Nossa, eu nem percebi que você tava passando, velho. Eu tô 311 por hora aqui, ó. Não posso nem soltar nítico que não vai... Não, cheguei. Ai, não, 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 não. Ai. Ai, ai. Ai, 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 chapaco. Ai, chapaco. Ai, ai, eu capotei. Minha chance. É minha chance, minha chance. Ai, você bateu no C, cara. Eu voltei pra pista, eu capotei, eu tive que resetar, velho. É, você capotei e eu bati no C, tá ligado? Bateu em mim? Aham. Ai. Eu falei pra falar um negócio aqui, eu tinha que... Ainda bem que eu lembrei, porque tem que falar sem maldade. É, tem que falar sem maldade. Entendeu? Fazendo aonde? Sem maldade, sem maldade. Pô, sai com esses papos pra lá. Nossa, o volante termina com tudo. Vai. Drift King. Faltando 9 quilômetros. Se mantém. Ai, droga. Manda drift mesmo. Não, o carro não para. Para aqui, velho. Não quer parar. Tá fumaçando é a pista toda. Ah, mentira. Olha. Opa. Mentira. O bote pulando minha frente, você viu, rapaz? Eu não vi. Mano, eu não acredito que eu vou perder, velho. Vem no finalzinho, mano. Faltando 8 quilômetros, cara. Você tá faltando 8, pra mim tá faltando 9. Você marcou no início da ponte? Eu não sei, velho. Tá na onde você marcou, tá ligado? Eu marquei lá no final da ponte. Ah, então será que tá indo embora pros dois e eu? É que meu tá marcando 8, pô, eu tô com os quebrados, tá ligado? Ah, só. O meu tá 8 e quebrado agora. Ai, cuidado. Droga, mano. E eu não tenho mais nem nitro pra poder alcançar o C, tá ligado? Seu nitro não encheu, não? Não tá. Até enchendo agora, mas bem pouquinho. É, rapaz. O meu tá quase cheio, tá? Qualquer ameaça, eu vou apertar ele aqui como se não houvesse amanhã. Não, é pra ficar tranquilo que eu já tô me perdendo aqui na curva já, filho. Beleza. Caramba, mano. Não acredito que eu vou perder pro RP. Ai, ai! Ai, bati de frente. Mandei quinto, então. Eita, porra! Ele tá querendo uma corrida off-road, galera. Certeza. No carro não é que eu tenho uma chance de passar a RD, meu carro resolve ir pra rua? Quer dizer, pra terra? Foi na curva que eu fui ali. Ai, já era, mano. Já era, já era, já era. Por que eu tô tencionado? Ai! Bati no carro aqui. Meu Deus, tencionado. Se você fala que já era, eu vou lá e erro também. Esse é o problema, mano. Você só erra quando eu erro, tá ligado? Nossa. Calma. Eu acho que esse carro meu aqui, ele nasceu pra driftar. Não é possível não, mano. Olha aqui, olha aqui. Olha, olha. Nossa, senhora. Nossa, meu carro tá todo quebrado, rapaz. Imagino, mano. Olha, eu tomou distância. Quase um quilômetro de distância já o RD, hein, velho. Ai, ai. Nossa, nossa. Segura. Sai. Consegui, consegui. Tô vendo a ponte. Cheguei na ponte. Cheguei na ponte. Ai, droga. Com mil nitro aqui agora, 305 km. Merda, mano. Nossa, a ponte aqui me lembra de ter a San Andres, velho. É de São Francisco mesmo. Aham. E adivinha quem chegou no ponto de rota? Ai, droga. É, galera. Infelizmente, levamos um pau da RD aqui, mano. Mais uma vez eu perco pra RD aqui no The Crew. Mas pra ficar tranquilo, aqui vai ter revanche. Eu vou treinar bastante aqui que eu vou ainda vencer da RD, mano. Ele vai ver. Ele não perde pra eu esperar. Não é que ele vê o... Eu acho que tinha que ter agora pelo menos um... A revanche do Off-Road. Que a galera viu. Ah, é verdade, hein, mano. A revanche do Off-Road. Deveria ter mesmo, mano. Vamos marcar certinho, galera. Pra gente tá fazendo essa revanche aí, tá ligado? E se vocês gostaram, deixem nos comentários, mano. Não se esqueçam de passar no canal da RD. Tá aqui na descrição. Dá aquele apoio pra ele também, beleza? E tamo junto, mano. É nóis. Até o próximo vídeo. Quer falar alguma coisa aí, RD? Não, é nóis. É nóis, galera. Vou ficar aqui da próxima vez. Eu vou aliviar pra ele, beleza? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.